Senadora, a gente tem aqui uma pergunta enviada pela Luana Carvalho, que é a nossa colega aqui no podcast. Está de folga, mas está trabalhando. Mandou a pergunta. Neste momento em que a senhora mesmo comentou, tudo está muito caro, especialmente nos supermercados. Dona de casa também. Luana é jornalista dona de casa, como eu. Sofre no supermercado. Quais seriam as suas estratégias para reduzir a inflação no Brasil? Bom, antes de mais nada, eu diria qual é a estratégia para o povo brasileiro diminuir a inflação. Quase tudo no Brasil é dolarizado. Nós dependemos de insumos. Fertilizante para fazer o arroz e o feijão, ele é em dólar, porque a gente só produz 15% de fertilizantes. 85% tem que ser importado, só para ter uma ideia. A gente paga em dólar. É o que há de mais caro na produção, eu entendo que eu venho da região do agronegócio. Então, se você quiser comer arroz, não é barato o feijão. Aliás, a maior parte do arroz é importada. Arroz, feijão, macarrão, pão. A cesta básica no Brasil, ela é dolarizada. O gás, você paga em dólar. Então, na grande realidade, o dólar alto, câmbio desvalorizado, é o grande problema do Brasil. Toda vez que você tem a instabilidade política, o presidente da República falando besteira, o presidente da República brigando com as instituições, criando crises artificiais, porque não dá conta de governar, e por isso que ele cria uma cortina de fumaça, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, tudo sobe. Hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão tendo que fazer a opção entre o arroz. O prato do brasileiro não é mais arroz e feijão. É arroz ou feijão. Não é mais gás para cozinhar, é lenha. E as pessoas estão passando fome. Então, a primeira coisa é estabilidade. Ter um governo sério, que se apresente ao Brasil, que garanta que a nossa economia é verde. E quando a gente falar que a nossa economia é verde, que nós cuidamos do meio ambiente, e nós cuidamos, é importante lembrar, sim, tem grilheiros, tem mineradores ilegais, tem gente que desmata a Amazônia de forma irregular, e isso é verdade, e esses têm que ser penalizados. Mas quando a gente fala que o agronegócio brasileiro, de modo geral, é verde, a gente atrai investimento estrangeiro. Então, a primeira coisa é estabilidade. A segunda e mais importante, reforma tributária. A reforma tributária que garanta um custo menor na produção. Se você produz mais barato, você vende mais barato, você vende mais barato a cesta básica, você vende mais barato o sapato que você compra para o seu filho, você vende mais barato a linha industrial, e tão importante quanto isso. Nós não podemos nos esquecer, que também são os serviços que a gente utiliza. Então, o dólar autoinflaciona. Se nós temos um dólar abaixo, e nós temos uma gestão eficiente, que faça o dever de casa com uma reforma tributária, nós automaticamente, é automático, nós baixamos os preços dos produtos.